Agradecer é a chave para que nossa vida flua livremente, sem cobranças, sem pressões e desgastes. Quando agradecemos, o universo entende que precisamos de mais. Portanto, seja sempre grato por cada pequena coisa. Um pouquinho de gratidão todos os dias é o suficiente para mudar nossa vibração, tornando nossa vida mais feliz e agradável. Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e no vídeo de hoje vamos trabalhar o poder da gratidão em sua vida. Mas antes de começar, é importante que você se inscreva e ative as notificações e não perca as novidades do canal. Curta, comente e compartilhe o vídeo e nos ajude a crescer e alcançar mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual em uma vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço pela oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por cada vez que eu quero e preciso ser. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço por ter tudo o que preciso e melhorar cada vez que eu quero e melhorar cada vez que eu quero e melhorar cada vez que eu quero e melhorar cada vez que eu quero. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e melhorar cada vez que eu quero 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 e melhorar cada Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço pela oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por todo sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero e preciso ser. Mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por ter tudo que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço por cada vez que eu quero e preciso ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus Gratidão, universo Gratidão, vida Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pela felicidade drapeta Agradeço por muito tempo Agradeço porque sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus! Gratidão, universo! Gratidão, vida! Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço por ter tudo o que precisa ser quem eu quero e silenciar Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual em uma vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu Deus. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus! Gratidão, universo! Gratidão, vida! Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pela felicidade sempre batendo a sua vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso 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 ser quem eu quero e né Minha realidade atual, numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero e preciso ser quem eu quero. Gratidão, meu Deus! Gratidão, meu Deus, gratidão, universo, gratidão, vida! Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus Gratidão, meu Deus Gratidão, vida Agradeço pela oportunidade de comemorar cada vitória Gratidão, vida Agradeço pela felicidade de Deus Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Gratidão, minha vida Agradeço pela mentalidade de Deus Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus Gratidão, universo Gratidão, vida Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual em uma vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus Gratidão, meu Deus Gratidão, vida Gratidão, vida Gratidão, vida Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de mim Agradeço pela felicidade de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Gratidão, 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 vida Que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço por todo o sonho realizado. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus Gratidão, meu Deus Gratidão, vida Agradeço pela oportunidade de comemorar cada vitória Gratidão, vida Agradeço pela felicidade de Deus Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Gratidão, vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão meu Deus Gratidão universo Gratidão vida Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha vida mais confortável Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual Numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade. Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço por ter tudo o que preciso ser. Agradeço, pois sei que a cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora Gratidão, meu Deus! Gratidão, universo! Gratidão, vida! Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço por ter tudo o que eu quero e preciso é o que eu quero e quero agradecer Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória. Agradeço por cada presente recebido de Deus. Agradeço por cada oportunidade que chega até mim. Agradeço por toda abundância que circula em minha vida. Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser. Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim. Agradeço por ter tudo que preciso e mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila. Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta. Agradeço por cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer. Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual numa vida perfeita. Gratidão, meu Deus. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e agora. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Gratidão, vida. Agradeço a oportunidade de comemorar cada vitória Agradeço por cada presente recebido de Deus Agradeço por cada oportunidade que chega até mim Agradeço por toda abundância que circula em minha vida Agradeço pela oportunidade de ser quem eu quero e preciso ser Agradeço por cada sensação agradável dentro de mim Agradeço por sentir que tudo está fluindo em direção à minha felicidade Agradeço por ter tudo o que preciso E mereço para tornar minha vida mais confortável e tranquila Agradeço por todo o sonho realizado Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha porta Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha felicidade Agradeço por cada dia recebo mais e mais motivos para agradecer Agradeço pela felicidade sempre batendo a minha felicidade Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual Agradeço pela minha fé e coragem para transformar minha realidade atual Gratidão do meu Deus Gratidão universo Gratidão vida Tchau, tchau.